Oi, gente! Segundou por aqui. Já estou aqui organizando a semana, anotando algumas dicas de vídeo pra gravar. Eu vou mostrar meu dia pra vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Tchau, tchau, tchau. 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 quase que eu alago todo o apartamento aqui, ó. E a caia mais. Ai, até eu vou, gente. Ó, não fui eu não, mas é aquele negocinho ali, ó, tá entupido. Deixa eu limpar aqui rapidinho, gente. Gente, que susto que eu levei. Eu já rapei, já tirei a água, agora eu tô secando aqui, ó, a água veio até aqui, mais ou menos, ó. Aí eu corri e tirei, né, por causa dos armários. Pronto. Agora, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, tá quase finalizando já a roupa. Ó, já tá secando e começou a chover, já vou lá fechar a janela. Gente, ó, que gracinha. Nasceu essa, ó, e ela tá bem grande. Deixa eu falar pra vocês o que eu aprontei final de semana. Eu fiz duas vezes aquele bolo de banana com calda caramelizada. E eu peguei e fiz um pudim, né, pra poder ficar pro final de semana de sobremesa. Aí, gente. e aí, gente, eu... Acho que não é pra eu me gravar vídeo hoje, gente. Aí, gente, eu esqueci que eu tava fazendo calda pro pudim e fiz como se tivesse feito calda pro bolo. Então, eu fiz dobrado a calda, sabe? E na hora que eu fui virar o pudim, ele desmanchou inteiro. Vocês acreditam nisso? Aí, praticamente, perdeu um pudim, né, gente? Não ficou bom assim, não. É isso. E aí, gente. Oi, gente. Dia seguinte por aqui. Ontem eu não gravei mais nada pra vocês. Nem todos os dias são bons, né? Ontem eu quase alaguei todo o apartamento. Cada hora era uma coisinha que acontecia. E aí, eu falei... Vou parar por aqui, né? Aí, ontem veio aquela chuva, gente. Começou aquela chuva. Aí, eu fiquei mais quietinha. Eu fui mexer na edição do vídeo. Já ia adiantar pra hoje. Enfim, estou aqui preparando o café da manhã. As roupas de cama que eu lavei ontem já tá tudo seca. Então, eu já vou pôr um lençol lá na minha cama. Já vou deixar arrumadinho. Tirar esse cobre-leito cinza. E vou pôr essa rosinha aqui, ó. Já faz tempo. Mas, eu não compro mais também, gente. Ela é bem fraquinha mesmo, sabe? O tecido dela. Eu prefiro assim, ó. Mas, eu vou deixar essa aqui porque tá calor. E ela é bem fresquinha. E aí, comecei? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Espero vocês amanhã.